Você ficou sabendo? O site da nossa chapa, o FSJ Esperançar e Construir Mais, já está no ar. Lá você encontra o programa de gestão da nossa chapa, ou seja, as nossas propostas para a nossa universidade nos próximos 4 anos. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. E no dia 21 de novembro, lembre-se, vote Chapa 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho